Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música A estrada da Camélia, no interior do município de Itapes, foi beneficiada com o saibro pela Secretaria de Obras do município. Segundo informações de moradores, vários pontos da estrada estavam intransitáveis, principalmente em dias de chuva, onde a rua ficava completamente mudada. O saibro começou a ser colocado em pontos estratégicos a partir do bairro Arroiteixeira até a localidade Raiapires, local onde os motoristas estavam tendo maiores dificuldades para transitar com seus veículos. Moradores da localidade, em conversa com a nossa equipe, comentaram que a colocação do saibro irá apenas amenizar o problema. Música